Rapaziada, dando seguimento aqui ao nosso trabalho na China. Hoje nós vamos falar sobre a parte física, né? Que eu trouxe do Brasil o professor Rodrigo Quito, que vem trabalhando comigo. E ele vai falar um pouquinho qual foi as nossas atitudes, né? Em relação ao desenvolvimento físico dos atletas chineses. Tudo bem, pessoal? Falar um pouquinho da parte física aqui. Quando chegamos aqui na China, identificamos uma falta de força nos atletas chineses. De membros superior e inferior e de core. Acabamos introduzindo esse trabalho. E os atletas foram bem receptivos. Hoje eles já fazem, já se sentem muito bem. Tivemos melhor aspectos de força e potência desses atletas. Também percebemos que eles tinham uma carga de treino muito alta. Um volume de treino muito alto. Acabamos no começo mantendo essa situação, mas aos poucos fomos trocando um pouquinho. E adaptando, diminuindo essa carga de treino. E também introduzimos a parte de recuperação, a parte de crioterapia, liberação miofascial e alongamento pós-jogos. Então foi feito todo esse planejamento também, né? Para tentar trazer um pouquinho do que a gente usa no Brasil para cá. E adaptando aos poucos essa situação do futebol chinês. Tá bom? Valeu, rapaziada.